Em relação ao Flamengo, também a gente tem que levar em consideração que o Flamengo já tinha um elenco bom, teve lesões e tudo mais, e foi contratar jogadores para incrementar esse elenco e não inflá-lo. Foi assim que ele foi buscar o De La Cruz lá no início do ano. Aí acho que teve um erro de projeção na temporada, por dois fatores. A verificação de que, de fato, o Tite não utiliza jogador da base, isso é claro, e que o elenco sem jogador da base era insuficiente para três competições. E o Flamengo foi acordar tarde demais quando as lesões começaram a acontecer, como acontece em todos os times. Botafogo não perdeu dois para o resto da temporada? São Paulo não perdeu dois para o resto da temporada? Mas aí você tem uma questão, a gente elogia sempre. Ah, porque o Flamengo arrecada um bilhão, dane-se. Se ele gasta mais que o orçamento, ele está errado, em tese. E ele está errado esse ano. Ele arrecada um bilhão, o um bilhão estão comprometidos no orçamento X, que prevê, inclusive, a compra do terreno do estádio, que é outra polêmica aí, viu? Outra questão polêmica, de uma aquisição polêmica, de um terreno polêmico, da construção de um estádio polêmico. E ele tinha 3 milhões de euros de orçamento nessa janela, como disse o Rodrigo Matos, e já gastou 30 milhões de euros. Eu não acho isso correto. Não estava no orçamento. Então, se você vai nessa projeção, eu arrecado um bilhão, mas eu vou ficando no vermelho, no vermelho, daqui a pouco eu vou ficar no vermelho. Pela primeira vez, eleição, é isso, eleição no Flamengo, eleição municipal, o Flamengo rasgou o orçamento pela primeira vez, na gestão Landim, rasgou. De 3 para 30, certo? Foi isso que aconteceu, para deixar claro. Então, Danilo, coloque a sua colher nesse debate do Flamengo. Gastou uma grana, não estava prevista, né? Isso está claro. O Rodrigo Matos, aqui mesmo no All News Especial, o Sport falou, que ele apurou, e falou assim, essa grana no meio do ano aí, depois das contusões, não estava previsto isso aí. Gastou, além do que previa. Não sei se pode ou se não pode, mas gastou. É, uma coisa é a previsão orçamentária. Eu não vou entrar na parte do estágio, que eu também acho que é polêmico e dá pano para a manga. Vou ficar aqui, na parte da contratação do mercado. Uma coisa é a sua previsão orçamentária, então você tem essa previsão, e os clubes fazem todo o fim de ano para o ano seguinte, uma previsão orçamentária com base no que eles imaginam gastar e no que eles imaginam faturar. Então, a gente sempre tem as notícias. Ah, o Palmeiras, o Flamengo, estimaram chegar até a semifinal da Copa do Brasil. Por quê? Porque tem a previsão de grana que entra por ali. O São Paulo imagina vender tanto em jogadores. Também, por isso, porque outubro, novembro, normalmente os clubes fazem uma previsão orçamentária para o ano seguinte. Então, uma coisa é o que o Flamengo previa, e outra coisa é o que o Flamengo pode gastar. A gente vai ter essa diferença, e aí o Rodrigo escreveu, e é isso mesmo, a previsão era X e o Flamengo gastou a mais. Agora é, a pergunta que fica é, isso vai fazer o Flamengo arrebentar as contas? Vai fazer o Flamengo chegar no fim do ano e deixar de pagar o salário em dia e pagar os fornecedores e pagar as compras como acontece no Corinthians? Então, assim, eu acho que a previsão, ela tem essa, a gente chama de previsão justamente por isso, porque é uma ideia do que vai acontecer. Agora, no meio do caminho, o Vinha se machucou, o Cebolinha se machucou, o Flamengo foi precisando de jogadores. A gente precisa saber se, apesar de estar acima da previsão, ainda está dentro do caixa. E me parece que sim. está dentro do caixa, porque todos os indicativos dão conta de que o Flamengo está pagando tudo em dia e que vai chegar ao fim do ano, mesmo sem a gente saber ainda se vai ser campeão, de novo, com superávit. E eu não estou nem defendendo que os clubes tenham superávit, porque para mim não é banco, não precisa ter lucro, não precisa ter competição serasa aqui, de quem tem o maior faturamento, não é essa a intenção, mas a intenção é que elas gastem dentro do que eles podem. E me parece que, apesar de superar a previsão orçamentária, o Flamengo ainda está dentro do que ele pode por conta das gestões dos anos passados que você vai juntando dinheiro que sobra e outra. Não dá para a gente enganar ninguém aqui. Mesmo o Flamengo, poderoso do jeito que é, precisa vender jogador. Estava se desfazendo do Fabrício Bruno e não se desfez por milímetros, mas porque precisava de grana e a mesma coisa do Wesley. Então, assim, ainda assim, eles precisam vender jogador, não é que é algo assim que a máquina roda. Então, vamos ver como vai funcionar com essas chegadas acima da previsão para saber se realmente vai estourar lá no final, lá na conta final, que eu acho que essa é a preocupação muito mais do que a previsão orçamentária, que, por exemplo, para dar um exemplo aqui, previsão orçamentária por previsão orçamentária, o Palmeiras se ficou abaixo, por exemplo, quando ficou eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Flamengo, mas compensou porque vendeu o Endic acima do que imaginava, vendeu o Estevão acima do que imaginava, então a gente precisa equilibrar o que vai ser de gasto e faturamento para poder saber se vai bater as contas. Já que você falou do Palmeiras, vamos falar do Palmeiras agora, só vou falar que dá para a gente chegar em 1.500 likes, temos 1.200 aí, temos tempo para chegar em 1.500, então, portanto, vamos. E o Celso Duarte fala, lembrando que as contratações do Corinthians no início do ano estavam sobre outro diretor, que já não é mais o mesmo das contratações de agora. É verdade, teve muitas mudanças no Corinthians. E o Fabrício Dias fala, quais as maiores folhas assalariadas do futebol brasileiro? Creio que é um projeto sério por parte do Botafogo para a base. Dexter queimará alguns cartuchos agora, mas isso não será a norma, diz aqui o Fabrício Dias. E o Thiago Senra fala, Danilo, qual é... Quanto o Botafogo pagou pelo PR e Adrielson? Qual o lucro do Botafogo com a venda de 50% deles para o Lyon? Qual zagueiro e goleiro da idade deles foram vendidos mais caro? Pergunta aqui o Thiago Senra. Você pode responder isso também, Danilo, e também falar do Palmeiras, porque esse vai ser o assunto aqui, nos dar likes também, como eu pedi. A questão é, o Rafael Veiga perdeu espaço com os reforços no Palmeiras. O Maurício e o Felipe Anderson ganharam espaço depois da eliminação da Libertadores na Copa do Brasil e quem perdeu foi o Rafael Veiga. Ele foi reserva. Estamos falando sobre um novo Palmeiras ou uma reformulação, não reformulação, mas um ajuste no Palmeiras, Danilo? É um ajuste que pode ter sido... Pode não. Certamente será tardio se você considerar as Copas. O Palmeiras já caiu da Libertadores, já caiu da Copa do Brasil, ainda tem como buscar o Campeonato Brasileiro. É um ajuste porque... Tardio eu digo porque a gente já fala que o Veiga não está na sua melhor forma faz um tempo. O Veiga já foi deslocado para a esquerda, voltou para a direita e não conseguiu jogar da melhor forma possível. E aí a gente está... Eu estou colocando aqui o patamar que o próprio Veiga nos mostrou. Não é o patamar que eu imagino que ele pode chegar. Não. É o que ele mesmo já jogou. Ele não está jogando nem perto disso. e agora o Abel está fazendo esse ajuste e dando chance para o Maurício. O Maurício que está, aliás, está indo bem nas chances que teve. O Palmeiras também, além do Veiga que caiu de produção e fica no banco, tem também o Zé Rafael. Neste caso, o Zé Rafael já estava ali oscilando, não dá para falar que era um titular absoluto como é o caso do Veiga, mas que também perdeu espaço. E aí é um ajuste que o Abel está fazendo com essas eliminações nas costas já e que provavelmente fica tardio. E a comparação que eu já faço é a questão que a gente... Eu até acho que precisa de um pouco mais de tempo para a gente ter certeza se a gente vai poder usar a mesma régua de comparação, mas inicialmente é a mesma demora que o Abel teve para acertar o time no ano passado. O Palmeiras mostrou por 45 minutos que poderia ter passado do Botafogo e poderia ter feito mais... Desculpa, do Boca Juniors e poderia ter feito mais uma final de Libertadores que não aconteceu. O Palmeiras ficou por 45 minutos ali massacrando o Boca Juniors com a entrada dos moleques e o que o Abel demorou. E aí os moleques, no caso mais o Andy que entrou na reta final do Brasileirão e correspondeu e terminou o trabalho que já tinha sido feito aí sim por essa base. Então a gente fala, claro que a reformulação é tardia, mas não dá para colocar toda a conquista só nas costas do Hendrick, porque o Palmeiras fez pontos antes da entrada do Hendrick e agora é a mesma coisa. Se o Palmeiras eventualmente conseguir chegar ali na reta final lutando pelo título do Brasileirão, não dá para colocar só nas costas do Maurício ou só nas costas do Estevam, porque antes mesmo dessas mudanças o Palmeiras já estava se candidatando e já tinha o colchão de pontos, digamos assim, para poder brigar por esse título brasileiro. E para responder o superchat rapidinho antes que eu esqueça do Thiago, o ponto aqui, Thiago, não é exatamente o quanto o Botafogo pagou, porque se a gente colocar isso, por exemplo, vamos usar o exemplo do Palmeiras que eu estava falando agora, o Palmeiras contratou o Richard Hughes por 5 ou 6 milhões de reais e tem proposta recusada de 20 e poucos milhões de euros. Fosse a Leila dona de um outro time da Europa e colocasse o Richard Hughes por 10 milhões de reais, já seria o dobro do que o Palmeiras pagou. Seria uma operação boa para o Palmeiras? Não. O Richard Hughes tem propostas de 20 e poucos milhões. Adrielson e Lucas Perri chegaram por quanto ao Botafogo? Por nada. Foram vendidos por 3, 4 milhões de euros. Era realmente o valor que eles tinham? O Adrielson e o Perri chegaram à seleção brasileira. Então fica essa comparação. A comparação aqui não precisa ser do quanto o Botafogo lucrou, mas quanto ele deixou de ganhar considerando que eles foram para um time, mesmo time do dono, que aliás está vendendo todo mundo agora, notícia agora da semana passada, colocou todo mundo à venda porque precisa vender para cumprir as regras, veja só você, do Fair Play financeiro europeu. Essa é a diferença, lá existe essa regra, aqui não existe, não tem essa regra aqui no Brasil. O Caio Carvalho fala, a diferença do Paulo Nobre é que ele emprestou dinheiro a juros baixos, porém esse dinheiro já foi devolvido. Botafogo é bairro, diz aqui o Caio Carvalho. Sobre isso, Caio, mas, tem que ter Fair Play financeiro, mas qual é a regra do Fair Play financeiro? E se na regra colocar, não pode emprestar juros baixos, e aí? Então o Palmeiras está combinado. Exato, tem que estabelecer a regra, esse é o ponto, porque no caso do, o que salta aos olhos do Textor é que ele gasta acima do que o Botafogo fatura. No caso do Paulo Nobre, ele pôs um dinheiro que na época era muito mais do que o Palmeiras tinha, só que ele não contratou a mais do que poderia, basta lembrar que o Palmeiras quase caiu em 2014. O dinheiro usado do Paulo Nobre foi para pagar o que estava atrasado, que era como se surgisse agora, sei lá, vamos chutar aqui um corintiano famoso, Washington Oliveto, colocasse bilhões que ele tem e reformulasse o Corinthians, pusesse o Corinthians andando de novo. Não é o caso, entendeu? Não é a comparação certa. E a Crefisa também, que falam muito, a Crefisa foi, quando muito, 13% do faturamento do Palmeiras, isso está dentro de qualquer Fair Play financeiro. Sim, mas o meu ponto é, só para finalizar, é que... Que não há regra. É, não há regra. E se a regra for? Não pode uma empresa financeira patrocinar um clube. Pronto, está aí uma regra determinada. Aí o Palmeiras sai a Crefisa do Palmeiras, não pode, vou falar uma loucura aqui, não pode uma mulher ser presidente. Ninguém sabe qual é a regra, não há regra. Perfeito, concordo, tem que definir a regra antes. Exatamente, esse é o meu ponto. Muito bem, a gente, eu pedi aqui 1.500 likes, chegamos em 1.500 likes, hein? E a nossa enquete ficou assim, vocês acertaram, claro que o Botafogo muda de patamar. Qual time pode mudar de patamar com a janela? Botafogo, 66%, Cruzeiro, 7%, Flamengo, 22%, Fluminense, 5%. Chegamos aí a 1.500 likes, e agora aqui no AllSport, às 10 horas você fica com melhores mementos, às 11 horas tem o de primeira com a Domi, com o PVC e com o André Hernan, às 17 horas tem live do Palmeiras, eu poderia apostar que teremos Danilo Lavieri nessa, certo? Correto, eu, Paulo Massini, Flávio Latif. Às 18 horas tem o fim de papo e terá então, portanto, a querida Marília Ruiz, o Renato Maurício Prado e grande elenco e às 19 horas Cartão Vermelho, Juca Kifuri e José Trajano em campo e a gente volta amanhã, rigorosamente, às 9 da manhã. Valeu Arnaldo, valeu Danilo, todos vocês que interagiram com a gente aqui com muita educação e alegria. Valeu, tchau!